aí pessoal, os cachorros cansados aí, ó rodar com nós na lida aqui, ó dentro da água aí, ó vem vem cá, vem a outra, além de beber água, ainda gosta de tomar um banho ainda aqui, tá toda molhada, vem cá, vem aí, ó vem cá, vem esse aqui é o pegador de boi aí, ó olha o tamanho dele aí vai lá tomar um banho lá, vai Fiona como ela é metida, gente, olha aí opa, lá aí vai lá, vai vai tomar banho, lavar o corpinho que tá sujo aí, é mais que que não tomou é Lola caçou um bezerro aqui, gente, caiu no buraco aqui ninguém tá difícil achar, hein mas tamo aqui na bolsa aqui três jagunços aqui aí, ó olha o tamanho daquela, o tamanho de um touro esse aí, ó tem a pequenininha que vai que vai na frente ela, ela vai ela que procura, ela é ela, bicho, é bruta ele tá meio doendo, tá deu um problema lá na orelha dele, né ele é bruto também, bicho é agradabilizado olha aí a gente vai achar o bezerro aí a terra aí pra nós rodar aí o caçal do bezerro nós vamos achar se Deus quiser lá, cachorrada se não falou, pessoal